A imagem da câmera de segurança mostra o suspeito com desodorante na mão e próximo ao caixa. Ele entrega a nota de 100 reais. A atendente desconfia e vai mostrar a cédula a um outro funcionário. Eles chegam à conclusão de que é falsa e ela devolve para o homem. Aqui na farmácia, o suspeito disse que é motorista de aplicativo que pegou essa nota e de boa fé tentava passar, comprar um produto. Mas essa história parece que não bateu muito não. Isso porque ao sair aqui da drogaria, o suspeito foi até uma outra farmácia do mesmo grupo e lá conseguiu aplicar o golpe. Com a mesma nota, foi uma loja na nossa própria rede, que é a 300 metros aqui da farmácia e logrou o êxito em dar essa nota para o funcionário e o funcionário, por desconhecer, acabou aceitando a nota, onde a empresa ficou com total prejuízo. O gerente da farmácia explica que esta não foi a primeira vez que o homem passou notas falsas de 100 reais na região do grande Santo Amaro, na capital. O supermercado também, posto de gasolina. Aqui temos uma sorveteria a 20 metros da loja, que também, na mesma semana, propriamente dito foi ele também, porque nós mostramos a imagem dele para o proprietário da sorveteria e foi exatamente o mesmo meliante. Quem identificar o suspeito pela filmagem, ou mesmo por esta foto, pode fazer uma denúncia anônima no 190. Esta não é a primeira vez que notas falsas entram no comércio de Campo Grande neste ano. Um dos casos ocorreu no mês passado. O dono deste carro vendeu o veículo e recebeu em notas falsas também de 100 reais. O suspeito foi preso e o veículo recuperado. Dias depois, policiais do Gói e Grupo de Operações e Investigações conseguiram prender outros dois envolvidos no esquema de distribuição de notas falsas. Eles teriam despejado quase 70 mil. Pouco mais de 2 mil foi apreendido. Pouco mais de 2 mil foi apreendido.